Em novembro, a produção industrial na zona euro cresceu mais do dobro do que o esperado pelos analistas, mas Portugal e Grécia registaram recuos em termos mensais. A maior contribuição para o crescimento mensal do indicador foi dada pela produção de bens de consumo não duradouros, como a alimentação e o vestuário. Em relação a outubro, a produção industrial na zona euro cresceu em novembro 1,5%. França e Espanha foram os países que mais contribuíram qualitativamente para a subida do indicador. Já Portugal e Grécia viram a produção industrial cair 0,9% em termos mensais. No conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia, o indicador registrou um crescimento de 1,6%. Em termos anuais, a produção industrial aumentou em novembro 3,2% na zona euro e 3,1% no conjunto da União Europeia. Portugal registrou uma subida homóloga de 1,8%.